Puxou para dentro, toca na frente para o Baca, botou para o Ramos Rodrigues, vem cruzamento, o Baca chegou, pega o goleiro, pegou o Lampi, chegada com perigo da Colômbia, o Álvaro pegou a falta ali em cima do Lampi, falta do Baca, o Baca está meio nervoso, está meio ansioso, o atacante colombiano, vamos ver de novo, cruzamento, o Ramos Rodrigues, que bolo no primeiro, vem cruzamento, levantou, Muriel, emendou, o goleiro pegou, Muriel insiste, o Lampi pega de novo, que isso hein, que bola do Ramos e o armeiro caprichou, eu acho que o melhor de todos foi o goleirão, deixa eu bater na trave essa bola, porque balançou o travessão ali, Olha o armeiro no pique, levou na linha de fundo, cruzamento, passou, sobrou para o Torres, protegeu, tocou para trás, Uribe, goleiro pegou na mão, voltou a defender Entrada um pouco forte ali do Muriel, é, um pouco arriscado né, esse lance, vamos ver de novo, goleirão, vamos ver, ajeitou ali o Macnelli Torres, arrumou o Uribe, bateu, desviou no Baca, o goleiro fez uma boa defesa, Ele ajeita, Baca abriu para o Armeiro, só tem o Ramos na área, a bola vem para ele, Ramos Rodrigues, opa, que isso? Olha, eu posso até estar enganado né, vamos ver na repetição se eu estou enganado ou não, mas parece que o Ramos Rodrigues foi atropelado, Que isso? E aí ele não foi ou não foi, eu não sou um bom juiz não, eu confesso, mas Agora vem para o quadrado, vem Colômbia, querendo abrir o placar ainda no primeiro tempo, o Quinhones para o Ramos, vem pelo alto, para o quadrado de cabeça, a bola vai para fora, tiro de meta para a Bolívia, Não estou tirado de cabeça ali né, a bola do Ramos, e o quadrado de cabeça jogou a bola para fora, o time mudou muito com a saída do Muriel, ou o Leandro? Ganhou um pouco mais de velocidade com o Quinhones, um pouco mais de explosão, o nível... Quadrado segura, chama o Ramos para a tabela, vem pelo alto, caiu, está valendo e Mendon, bateu para fora o Baca, tiro de meta para a Bolívia, Esse jogo poderia marcar, ou poderá ainda né, o gol de número 100 da era Pequem, sai o Armero, ele passa, Armero já olhou para a área, cruzamento de cabeça, Ramos pegou o Lampe no rebote, trago a defesa, a bola sai, na bola do Coimbra, quase quase a Colômbia abre o placar em Barranquilha, Será héroe Lampe, lo averiguamos, a continuación... Tiene 3 goles en la eliminatoria, James Davirro, autorización del árbitro, le pegou el zurdo... Atacou e o rebote adentro... Ser de la maneira mais difícil, sufriendo... Como ao longo do todo o partido, Lampe havia tenido um bom encontro, mas sempre dando rebote, fíjense nesta, tapa a mais difícil, não reacciona nadie de Bolívia... O único que foi buscar a pelota foi o número 10, o número 6, perdão, Bejarano...